Fala galera, tudo bom? Sou Daniel, professor aqui de criação publicitária da Estúdio Online e hoje eu vou falar um pouquinho sobre criatividade com vocês. Muitos de nós achamos que não temos criatividade e hoje eu vou mostrar um exemplo de pessoa que superou as barreiras criativas que ela tinha e com isso conseguiu se tornar uma pessoa de sucesso. É uma pessoa que eu admiro muito, a história de vida dele, por tudo que ele passou, que é o Walt Disney. Todo mundo aí conhece, todo mundo aí já viu o filme da Walt Disney. Ele começou a carreira dele, ele era ilustrador, trabalhava com uma revista, trabalhava criando tirinhas, ilustrações e foi demitido desse emprego porque falaram pra ele que ele não tinha criatividade para aquilo. Saindo de lá, acredito, é bem triste né? Imagina, você não tem criatividade pra ficar aqui. Ele foi trabalhar com o irmão, eles desenvolviam personagens pra empresas, eles desenvolviam animações que passavam no cinema na cidade, só que essas animações, quando eles terminavam elas, só recebiam depois de 6 meses. Imagina ficar 6 meses sem receber pelo seu trabalho. Ele passou várias dificuldades, teve que comer comida de cachorro, tomava banho na estação de trem. A carreira assim dele deslanchou quando ele e o irmão dele fizeram uma animação pra um dentista. Foi assim um dos melhores trabalhos dele, que chamou a atenção de todo mundo. Nisso só veio sucesso atrás do outro. Foi quando ele também criou o coelho Oswald, coelho que mais tarde seria roubado pela Universal, porque ele não assinava o coelho lá com o nome dele, e nisso deu brecha pra Universal roubar o personagem. Mal sabendo ela que faria um favor pra ele, porque depois disso ele criou o Mickey, Mickey Mouse, o famoso rato aí que dominou a criançada, dominou toda a época, e se tornou um grande sucesso. E após esse sucesso do Mickey Mouse, abriu novas portas pra ele. Porque ele foi criando várias outras animações, tudo de alta qualidade. E nisso a gente pode ver um exemplo de superação, um exemplo de quem não desistiu, persistiu, ali mesmo que você não dá conta, você não tem criatividade pra isso. Ele persistiu, conseguiu se superar, e hoje é um desses sucessos. Então galera, minha dica de hoje aí, de pessoa bem sucedida, na criatividade, vale a pena dar uma pesquisada, conferir a história dele. Nos vemos na próxima, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri